Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Anunaki, e hoje finalmente vamos domar o nosso primeiro alfa. Vamos tentar achar aí qualquer alfa, um fraco, né, um level mais baixinho, mais simples, pra gente ver como que é esse bicho, né, de uma vez. Pra começar o vídeo, cara, eu já quero mostrar isso aqui, ó. Eu achei uma roupa diferente e eu tenho que consumir ela. Apertei E. Caraca, ela cria aqui as roupas, velho. Nossa, aí sim, hein. E umas roupas bem melhores que a minha, né, então já vou trocar aqui. Cara, que louco, velho. Nossa, aí sim, hein. Eu tava vendo ali, cara, e... Não, realmente é muito top. E vem umas roupas muito boas, né. Essa aqui eu fiz, é... Não, realmente. Vou até tirar a skin, ó. Aí não, tem que usar, né. Ah, aí sim, hein. Não gosto de ver minha cara. Mas que top. E tamo com os buffs, né, e tamo um pouquinho mais forte, então tamo defendendo um pouquinho mais. Show de bola. E tamo quase, cara, terminando essa máscara. Cara, eu estou aqui com praticamente tudo já, né, a chitina. Eu peguei praticamente tudo no último episódio e... Nossa, foi top demais, cara. Se você não assistiu, assista lá, porque foi fenomenal o último episódio, hein. Só precisamos do aço, né. E pra pegar o aço, eu vou te ensinar agora, hein. Então deixa um like, inscreva-se, compartilha-se, comenta e bora lá, velho. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Essa aqui é o aço. Vamos puxar aqui os itens. Ih, me falta obsidian. Ai, ai, ai. Cara, como é que eu vou pegar obsidian? Eu tenho bastante item aqui, né. Ah, eu peguei aqui um monte de pérola negra, matando os prime alfas, né, do último episódio. Eu matei um pouquinho a mais. Ah, e nossa, eu queria muito mostrar esse item aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu... Ah, olha que interessante. Ah, eu peguei uma roupa também, né, querendo ou não. Cara, olha que interessante. Eu vou colocar aqui em cima. Eu desmontei e eu ganhei o item. Eu só vou colocar em cima do item, né. Isso é fenomenal, velho. Isso é fenomenal. Por exemplo, eu pego o item de drop, né. Pego o item aí no drop, que eu não quero esse item, daí eu só desmonto. Deixa eu ver se eu ver que ele... Não, consigo, cara. Nossa, mas isso daí é incrível. Então eu vou carregar isso daí. O carinha que falou pra mim, ele não quer que eu fale o nome dele, então... Tá bom, não vou falar. Mas ele foi muito gente vinda e falou. Cara, eu não consigo entender como esse lobo é tão bonito, velho. Muito top. Então, bora lá. Eu preciso... Eita, olha o lag, olha o lag. Eu preciso de obsidian, né. Pode pegar o nosso grifo. Como que eu vou pegar essa obsidian? Eu não sei spawn de obsidian aqui no mapa ainda. Será que tem aqui? Esse pá tem, hein. Não, só tem ferro, cara. Só tem ferro aqui. Tudo bem. Eu vou procurar em outro lugar. Eu vou ir nas montanhas, né. Ah, no deserto tem bastante lugar com obsidian, hein. Eu vou lá. Cara, que monstro é aquele. 42 milhões de vida. E é domado, cara. Olha que absurdo essa mantícora. Cara, ela tem um nome diferente até. Rafasteus. Vamos conhecer sim? A Celestial Mantícora. Ah, não. Que linda, cara. O bicho mais top que eu já vi até agora. Cara, é o bicho mais absurdo que eu vi até agora no mod. Olha essas asas de ferro. Não, 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 não. Surreal, cara. Que bicho... Nossa. Absurdo. É, esse pá tem... Tem coisa aqui, hein. Ah, tô no lugar dos grifos. Aí, tá. Não, 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 não. Cara, deixa eu ver se ficar vivo. Entra. Cara, o grifo alfa me acertou aqui uns negócios. Vé, sorte que eu não tava brigando com ninguém. Olha o grifo de gelo vindo. Neve. Cara, eu só passei e o grifo alfa bateu em alguém ali. Foi em mim o ataque dele e me desmontou. Deu choque. Isso me deixa muito preocupado pra quando a gente for domar o nosso grifo, né, o nosso grifo alfa. Caraca, ele é torpor também, né. Que absurdo. Então, volta à procura do obsidian. Opa, aí sim, hein. Achei bastante obsidian aqui no meio do mato. No mato não. No meio daquele lugar, cara, eu não fazia ideia. Opa, tem um loot ali. Olha, tem uns itens muito top, cara. Tem um prime metal. Cara, tem dois. Que absurdo. Vamos aproveitar e pegar, né. Eu acho que eu tenho um level. Cara, que louco. Ah, e sim, hein. Cagada, velho. Eu não tinha visto. Olha, três machadinhos. Nossa, cara. Eu vou desmontar algumas coisas pra ver o que vem. Porque é diferente, né. Vamos ver se defende mais que os nossos itens. Defende mais que a nossa armadura, cara. Vamos colocar aqui já, então. Coloca aqui. Beleza. Tirei aqui, ó. Beleza, velho. Estão um pouquinho mais protegidos, né. Mas o que mais me interessou foi esses machados. Que louco. Agora sim, hein. Eu precisava de picareta, né. Mas tá bom. É, pelo menos achamos aqui as obsidians, né. Então eu vou pegar aqui e vou deixar tudo certinho lá pra gente fazer o aço, né. Aí, vamos colocar aqui um coxo pra nossos bichos, né. Porque eles estão morrendo. Só preciso de carne agora. Ah, acho que eu tenho algum bicho aí, hein. Ok, muito show de bola. Coloquei o coxo ali, né. Coloquei as carnes e também já aproveitei e peguei um pouco de ferro pra gente fazer lá o nosso aço, né. Muito essencial. Beleza, o bicho tá aqui, ferro aqui e tudo certo já, né. Bora fazer aqui. Eu vou ver quantos que é. Calma aí. É cinco. Vamos pegar recurso pra fazer mais quatro aqui. Vamos ver se dá. Acho que deu, hein. Faz aí, então, hein. Cinco aços. Show de bola. Vamos fazer aqui o nosso capacete, né. Nossa, nosso chapéu, né. Alfa, cara. Agora as... Nossa, velho. Eu vou ter que tirar isso aqui, infelizmente. Mas, cara, agora a gente vai poder... Olha que louco, cara. Eu quase nunca tinha vestido isso aqui, mas é muito legal. Agora os alfas não vão ficar bravos com a gente. Vamos fazer um teste. E já vamos fazer um teste no que a gente vai domar. Eu ainda não achei um. Não prestei atenção quando a gente tava procurando. Quando eu tava procurando. Vou ver se eu acho um Anquilo. Eu tô... Assim, eu vou domar um Anquilo. Ou um... Sei lá, um Dilo, se tiver, né. Eu nem me lembro se tem Dilo Alfa. Mas se tiver, eu vou domar, cara. Porque parece ser incrível também, hein. Eu quero ver, velho. Nossa, vai ser absurdo, hein. É, galera. Eu morri do nada. Eu já reparei aqui. Quebrou tudo, cara. É, na verdade. Tinha um dragão, velho. Ele me matou e não matou o grifo. É muito zoado. Os bichos conseguem me matar sem matar o grifo, cara. Daí quebrou minha armadura. Eu consegui pegar o grifo, né. Chamar o grifo. O dragão tava um pouco mais longe e deu certo, cara. Que bom. Que bom. Então, bora que eu já procura. Opa, aí sim, cara. Um Alfa Anquilosauro. Eu não vi o level dele. Eita. Cara, acho que foi ele esse daí, hein. Olha lá, velho. Matou. Cara, ele... Nossa, aí sim, velho. Que top, cara. Eu esqueci meu grifo. Ah, não. Tá aqui, ó. Ó, mas... Como que a gente vai desmaiar ele? Ah, é passivo, né. Verdade. Nossa. Precisamos de ração, cara. Ai, ai, ai. Tá, precisamos de rações. Eu vi... Eu vi que nesse mapa tá tendo uns drops que dá ração, cara. Pra domar esses bichos, né. Prime Alfa, Trondon. Esse é top também, hein. Cara, eu vou tentar me lembrar desse lugar. Tá ok. E eu vou achar aí uns drops com ração, cara. Eu vou naquele, hein. Opa, aqui, ó. Esse tipo de drop que eu tô falando, hein. Tem drop que dá mais ração, mas isso aqui dá sações simples, né. Eu quero os azuis ali. As azuis, né. Ele vai sumir daqui a pouco. Bora pegar rapidão. E, cara, esse aqui vai ser muito bom. Eu tô... Cara, eu tô muito perto daquele lugar. Ah, veio que azar. Eu tava bem aqui, cara. Eu fui pra lá, velho. Olha aquele drop. Não tinha nada nele. Opa, tem um mini drop aqui, ó. Ah, só isso daí. Tá, beleza. Vamos testar, então, ali naquele anquilo. Vamos ver se tá funcionando. A gente não testou ainda, né. Aqui, ele tá bem aqui. Beleza. Eu vou matar esse aqui primeiro. A criatura vai atrapalhar, cara. Aí, resistiu dois golpes do meu. Um, na verdade, e outro já era. Vou deixar aqui. Ele não é pra ficar bravo comigo. Vamos testar. Se ele começar aqui a loquear... Ah, parece que tá funcionando. Vamos aí. Eu vou colocar aqui a ação. Tá vendo? A última coisa aqui. Cara, o problema é que essas ações que dá no drop... Opa, funcionou. 24%. 24%. Eu vou colocar outro aqui já. Tá, ok. Espero até que esteja com fome. Cara, se for assim, eu vou conseguir domar um quilo. Cara, se der ruim, eu já vou pegar as narco berries aqui. E eu termino com o narco berry. Cara, vai dar muito boa aí. Vai dar muito boa. Espero até que esteja com fome. Eu vou até começar a seguir ele aqui. Começar a seguir. Beleza. Véi. Agora sim, cara. Nosso primeiro alfa tá indo muito bem. E é isso mesmo. Tem que fazer esse chapéu aqui, né? Pro bicho não ficar louco com você, cara. Eita, que su... Ah, ele ficou louco com o nosso bicho lá. Calma aí. Eu vou deixar ele bem longe. Eu não esperava isso, sinceramente, hein. O bom... Ah, nem sei se foi... Nossa, cara. Vai acertar um golpe. Cara, é muito bugadas esses bichos aqui, hein. Olha lá. Ele segurou bastante, hein. Esse aqui é mais forte, hein. Olha lá. Ele curou... Ah, cara. Pouso aí de uma vez. Aí. Deixa eu ver. Cara, eu vi um bicho... Ah, tem um Baryonyx aqui. Você tá louco comigo? Talvez dá pra alimentar? Ainda não. Cara, torcer pra ele ir longe desse Baryonyx, hein. Esse P.O.R. Ele tem que ser de uma fome novamente. Aí, aí, aí. Cara, olha quem chegou aqui, velho. Eu não faço ideia quem é. Mas, olha esse dragão. Cara, Celestial Dragon, velho. Primordius. Não é... O Shairu. Eita. Cara, olha esse dragão que lindo, velho. Que surreal, velho. Que dragão surreal, cara. Muito louco. E bora continuar. Eu... Ah, cara. Eu limitei ele mais uma vez. Só que bateram nele. Daí, hesitou, cara. Daí, nossa. Ele vai comer com 12.200 de comida. É... Ele tem que perder mil de comida pra comer. É muita coisa, né. Tem que esperar. Vai dar uns uma hora de domação, mais ou menos, hein. Bem difícil. Cara, olha que tá bem pertinho aqui. Um choque Havager level 300. Um level máximo aqui. Dando bobeira? É pra já, velho. Que vai ser domado. Ô, louco. Perdidão assim, velho. Ô, louco, cara. Olha. Dá um dano legal. É level máximo, né. Por isso que tá assim. Vamos domar ele também, rápido aqui. Porque vai atrapalhar ali na domação. Tá fugindo já, Havager? Ele vai desmaiar? Torcer pro bicho, não. Aí, beleza. Vamos domar ele rapidão, hein. Eu tô com as coisas aqui já. E demora. 5 mil, 12 mil e 200, né. 2 mil e 500. É, o objetivo é ser difícil assim, hein. Eu quero que seja, assim, até mais difícil que isso. Olha a ração que ele come. Ah, nem comem a ração, cara. Ô, louco, você é esperto, hein. Deixa eu ver se tem alguma carne, então. Cara, eu tô pobre de carne. Esse pau nem o grifo tem, hein. Nossa. É, não. Esse aqui não tem nada mesmo. Cara, é outro. Cara, eu tô pobre de carne mesmo, velho. Eu tô sem nada. Ó, só tem essas aqui. Caraca. Tá. Ele fica com flamengo, por favor. E dome. Vai demorar muito. É, realmente, comprovado. Bem certinho. Ele tem que ficar com menos mil de comida pra ele comer. Agora ele está com... Calma aí, eu tenho que atualizar. Tem que olhar pro meu bicho e olhar pra ele. Olha só, até que ele não aumentou, cara. Ele tem que ficar com menos... É, 12.200, né. Pra ele comer. Então, ele tá com 12.470. Então, tá de boa, né. De boa, não. Vai demorar um pouquinho ainda. Galera, bugou, bugou. Eu não consigo dar comida pra ele. Ó lá. Eu não consigo alimentar com nenhum excepcional. Nem o roxo. Nenhum coisa aqui, ó. Por que aconteceu isso? Vamos com o roxo aqui também, então. Ah, velho. Por que tá assim? Não consigo. Tá falando que ele quer comer ali, mas não vai, cara. Que zoado. Vai começar a baixar a afinidade daqui a pouco. Opa, agora deu. Eu apertei várias vezes aqui pertinho dele, né. E eu consegui dar ração outras, né. Então, tá de boa. Ai, não. Ai, não. Ai, não. E ele tá indo pra toca de megalossauro ali, hein. Deve ver se eu consigo matar eles. Hum, cadê o grifo? Cadê o grifo? Cara, aquela toca ali tem dois megalossauros, hein. Eles são muito fortes. Olha ali, como é que eu comei de volta? Eu quero comer de volta. Mas já, grifo? Mas já, bicho? Ah, não. Eu não quero, não. Ah, é o que tá falando ali na coisinha que é comer de volta, né. Pronto para comer. Bora matar aqui os megalossauros. Porque tem megalossauro elemental se pá, hein. Muito louco. Acho que é bom para início de jogo se pá esses megalossauros. Não tenho certeza, não tenho certeza. Bora continuar a domação, hein. 99.3, hein. Quase, quase lá. Mais uma vez que ele coma e fechou. Aí, show de bola. Eu queria me corrigir no último episódio sobre aqueles dodôs, né. Eles fabricam as coisas, né, lá que eu tinha falado. O dodô de ouro fabrica a cura, né. E o outro fabrica a chitina, se não me engano. O primal, né. A chitina primal. E, pelo que eu vi, pelo que eu tava lendo lá, eles fabricam sim. Só que, até agora, eles não fabricaram nada para mim, cara. E, eu não sei ainda se tem que colocar alguma coisa no inventário deles. Ou alguma coisa do tipo para eles fabricarem, né, aqueles itens. Então, opa. Dá para domar aqui o bicho. Então, me desculpem. Eu preciso me informar mais, né. Então, bora lá, cara. Vamos domar. Opa. Domamos? Aê, cara. No meio, seu alfa anquilosauro. O nosso primeiro alfa, cara, vai ser quem? Como que eu... Calma aí, calma aí. Tô pensando em nome. Tô pensando. Alfa. Me vem lobo na cabeça. Nossa. Mas nada a ver o que eu ia colocar agora. Nossa, nada a ver. Já tem lobo no jogo. Na verdade, eu vou deixar vocês escolher os nomes aqui do... O nome do bicho, hein. Então, escreva no comentário. Um nome bem top. Eu vou escolher. Pode, pode sim. Pode colocar. Pode escrever qualquer nome aí, cara. Um nome legal, véi. Que eu vou escolher um nome bem show de bola pra esse anquilosauro. Olha bem a cara dele. Vou até tirar aqui o godeio. Aqui, ó. Olha bem a cara dele. O dele é vermelho. E ele é bravo. E esse bicho aqui é louco demais, hein. E agora precisamos fazer a cela dele, que é uma cela diferenciada, né. É fêmeo o quilosauro, hein. O quilosauro é fêmeo. Alfa. Anquilo. Aqui, ó. Eita. Sem aços, cara. Sem aços. Mas é um bom salto, na verdade. É o level 80, cara. É o level 80 essa cela. Acabei de desbloquear. Acabei de desbloquear essa cela. Estamos com um bicho legal agora, hein. Não, assim. Acho que não é forte pra bater. Mas, pelo menos, é um bicho legal pra ter, né, cara. Não tem nada, né. Cara, dele nada, né. Então, vamos pegar aqui nossos itens, né. Porque nós tivemos muito lucro. Foi demorado? Sim, com certeza. Foi muito demorado. Eu chuto aí uma hora e pouquinho do meu dele. Fácil, cara. Então, mas deu muito boa. Eu vou pegar aqui, cara. Eu deixei o Shock Ravager, eu acho. Aqui, ó. Esse bicho aí. Perdemos aquilo lá, né. Mas agora temos mais aqui. Ficou de bola. Então, eu vou voltar pra casa e vamos ver melhor, né. Esse nosso Alpha Anquilosauro. Muito top da balada. Eu tô meio perdido, cara. Acho que é pra lá a casa, hein. Olha aqui. Eu achei do lado de casa. Cara, nossa casa tá aqui, velho. E tem um Prime Shock Spinosauros aqui também. Do lado de casa. Literalmente, do lado de casa, velho. Sacanagem. Tem até uma coisinha ali, ó. Caraca, eu fiquei de cara agora. Ah, velho. Se eu soubesse... Ah, cara. Tá bom, tá bom. Não faz mal. Vamos deixar aí, né. Chegamos. Chegamos em casa. Só que eu vou esperar se o show passar, porque tá meio chato, hein. Muito bom. Agora os dias. Tá bonito, cara. Como nunca. Excelente. Conseguimos aqui domar o nosso primeiro alfa, o Anquilossauro. Com certeza é... Não sei se é o bicho mais forte que a gente tem, mas com certeza é o bicho mais incrível. Pelas habilidades. Por tudo que ele faz. Porque, velho, é fenomenal. E temos level pra fazer a sala dele já, né. E vamos ver, assim, os itens mais complicados. Porque eu vi que vai usar muito aço. Vou fazer o máximo que der aqui. Doze. Nem a pau, cara. Ah, precisa de muito carvão e metal. Não é problema, cara. Isso não é problema pra nossas fornalhas. Tá queimando aqui ainda, né. E, velho. Porque... Ah, tem que puxar os itens, né. Tá, eu vou ter que puxar muito item aqui. Não faz mal, cara. Porque, velho, é muito essencial eu fazer aqui essas coisas. Porque, velho, vamos usar muito. Vamos usar muito mesmo. Ah, me deram a dica, né. Ah, eu falei já. Que é usando esse item, né. Eu vou ter que procurar. É que aqui no jogo tem umas celas. Algumas celas, né. Alguns drops que estão dropando. Algumas celas. Forte pra caramba. Ficou vivo o Shock Ravager? Ah, não é o Shock Ravager que morreu. É Raptor, né. Caraca, eu viajei agora. Que loucura. Tá, tudo bem. E, cara, desmontando aquelas celas, né. Essas celas... É celatec, parece que dá. Algumas. É celas de Megalodon, né. Packs, alguma coisa do tipo. Dá muito, dá muito mesmo. Aço. Dá muito aço, né. E a gente vai precisar de todo o aço possível. Pra fazer todas essas celas. Porque, certeza. E as últimas celas, pelo menos, vai ser, assim... Eu chuto mil aços, cara. Tão difícil que vai ser. Porque é surreal a força do bicho. Mas, então... Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa lá, inscreva-se no partido e comenta. E digam o nome pra esse carinha. E pra todos os outros. Já que você esteve aqui até o final do vídeo. Fale o nome pra todos os outros bichos, né. Porque, cara, tem vários aqui. Tem Dodô. Dois Dodô. O Lobo pra caramba. Tem várias coisas aqui, hein. Nossa, cara. Tem o Dodô ali escondidinho, né. Vários Raptors. Altas coisas loucas aqui. Tem muita coisa massa mesmo. Olha só. Aqui a nossa coleção de Diva tá ficando muito massa, cara. Sério, tá ficando muito louco. Eu vou aumentar muito mais. E eu vou aumentar ali pouquinho, né. Então, deixa o like, inscreve-se, compartilha e comenta. E tchau. Falou. E até mais. E até mais.